Olha, e rumo a mais um passo na ampliação da capacidade de enriquecimento de urânio no Brasil, foi inaugurado em Resende um equipamento usado para enriquecer urânio. A inauguração aconteceu na fábrica de combustível nuclear que fica em Resende, no sul do estado do Rio, a única de enriquecimento de urânio do país, e marca mais um passo do Brasil rumo à autossuficiência na produção de combustível nuclear. A partir de agora, a empresa vai aumentar em 20% a produção de urânio enriquecido e deve suprir 60% das necessidades de Angra 1, tornando o país menos dependente do mercado externo. A energia nuclear é considerada uma fonte limpa e segura. O urânio enriquecido sai da nossa fábrica, que é a fábrica de enriquecimento, e ela vai para a fábrica de pó e pastilha. Lá, ele é transformado em pastilhas de urânio, que são montados na outra unidade, na unidade 1, e viram elementos combustíveis. Esses elementos combustíveis é que alimentam as usinas de Angra 1 e 2. Por se tratar de um assunto de segurança nacional, as imagens não são permitidas no interior das instalações, onde ficam as cascatas. Apenas 12 países desenvolvem essa tecnologia e o Brasil é um deles. Para se ter uma ideia da eficiência energética do urânio, quatro pastilhas de apenas um centímetro cada podem gerar energia para uma residência com quatro moradores durante um mês. Além do simbolismo e da celebração de mais um feito nacional, torna a data oportuna para anunciarmos que o Ministério de Minas e Energia destinará, nas próximas semanas, 20 milhões de reais para que possamos caminhar a passos largos para inaugurarmos a nona e a décima cascatas a partir de 2020. Música